O Lobo Nobre pediu a luta entre Plesiosauro vs Mosasauro. Então vamos lá! O Plesiosauro é o membro mais famoso do grupo dos Plesiosauros. Ele podia chegar a cerca de 3,5 metros de comprimento e tinha uma boca cheia de dentes afiados e poderosos. Já o Mosasauro foi um enorme réptil marinho que podia chegar a cerca de 18 metros de comprimento, com dentes afiados, uma boca poderosa e cheia de dentes e grande força física e agilidade na água. Nesse embate, o Mosasauro é o vencedor, Plesiosauro não ia ter chance nenhuma contra o Mosasauro.